Bicho, é pressão, moleque Pensa num cara pressão, bicho Olha Garotinho do céu, olha BT conquistou você E mais 435 pessoas Aqui, ó O lindinho Era pra ser assim, ó O lindinho era pra ser assim Porque ele é bonito Ele é bonito Aqui, ó Isso aqui era pra ser o lindinho, ó Só que o lindinho, ele tá aqui, ó E aí você fica arrastando, achando Mas não é que ele é feio Ele só tá drogado, pô Claramente é drogado Então Reflita mais Combeu base, combeu base Morreu Vai pro plant ali E acabou, pô É level 20? Tem dois mil maior que eu aqui, né Tem que arrumar um desafio maior, véi Tem 19 lá, tiba Então, mas tem 19 aqui também Ah Não, sério É terrível, né O saco, galera É uma... Eu já expliquei isso, né Você percebeu que ele fica pra fora do corpo? É como se ele fosse uma geladeira Pra manter um ambiente diferente Pra conservar os espermatozoides Pode pesquisar Não tô zoando, não E ele é uma área muito sensível, né Cara, um dia que eu levei uma bolada no saco Meu Deus do céu, cara Eu... Nossa Ainda mais o meu que é grande, né Beleza Tamo junto Lógico, eu não uso o meu saco Acabou Certo Não 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 Felipe Moreno Aí, velho Eu... Tá usando o meu nome aí pra roubar pão Tamo junto Muito obrigado Te amo Tá usando o meu nome pra roubar pão É o BT? Ah, é o BT, cara É o BT Ele não entrou o caverna Ele não entrou o caverna Falasse um Areia meado Eu acho que é um caverna Vamos matar esse cara Vou abrir janela, tá? Vamos abrir os três meios Um, dois, três e... Vem Calma, soma Era outro Ah, era esse aí Eles trocaram de arma Sim O BT era na caverna Mais um, mais um Pedra Ah, chocolate gostoso Portugal, Portugal Dark iniminha Deixa eu ver Portugal, Portugal Oi, Portugal Salve, estão me ouvindo? É, Portugal É, é, é Portugal, hein, cara É, Portugal Portugal Pega do meu pau Ali minha O que que tá acontecendo com você, cara? É verdade que quando você tava gordura O seu tipo sanguíneo era azerte Aí, ó Tipo sanguíneo a azeite Olha a piadinha do cara, velho Rindo e fazendo piada O espado Y O espado Com a minha condição Saúdica, velho É brincadeira Uma tentativa Agora Pra tentar virar Porque é forçado Descal Ele saiu com a AK Olha a jogada do Sonic Nossa Se tem uma Se tem algo Stonks Na vida Com essa jogada, mano Mano Que abalo, mano Eu tô com essa mania do Shift aí Ai Eu tenho que ir com o Shift até certo ponto Por exemplo, ó Deixa eu ensinar vocês, galera Ó Aqui Eu tô de Shift, não tô? Aí A hora que eu vou abrir aqui Eu paro E aí é Strafe, ó Se eu abrir assim que nem um pamonha Eu vou levar E quero ensinar ainda Filha da puta Cara Filha da puta é você, cara Deixa eu falar o que eu sei Às vezes tem algum prato aí Que quer aprender E o dia que a Yaya vier pra São Paulo O dia que ela vier pra São Paulo Eu vou comprar umas roupas bonitas, beleza? Eu vou numa loja Mas como é que eu vou fazer? Ó Eu vou tentar fazer uma live pelo celular De verdade mesmo Não tô zoando Eu vou bem cedinho na loja Eu vou com meu irmão, eu acho E aí a gente vai comprar a roupa juntos, beleza? Eu vou mostrando a jaquetinha Mostro a camisetinha social Uma calça Uma cueca E um tênis E uma meia A gente vai comprando Eu vou mostrando Põe um esse, põe um esse Aí eu vou lá Põe a roupa no vestiário, né? Masculino Coloco a roupa Me visto E mostro pra vocês Ficou legal, clã? Ficou legal assim? O que vocês acham? E aí vocês vão falando Essa, essa A gente abre votação E pega a roupa, beleza? Bora? Bora fazer esse dia, galera? Eu juro que eu vou fazer Eu juro, eu juro Anda assim Ah, vive na bolha Em Alphaville E não sabe o que rola Com o trabalhador comum Vacilou, gordo Cara Quem vacila É quem acha que em Alphaville Só tem playboy E que na favela E na comunidade Só tem vagabundo E bandido, cara Eu Graças a Deus Hoje eu moro em Alphaville Mas eu sei muito bem O que acontece na rua E eu tô falando justamente Que quem precisa ir pra rua É a porra de um soldado No meio da guerra É o cara que tá defendendo A porra da família Do país Do planeta É o cara que tá indo todo dia Que ele não sabe Se ele vai voltar pra casa, velho Eu não tô falando Que é pra esse cara Ficar em casa não, velho Eu tô falando Que quem pode ficar em casa Fica Saca? Quem tem que ir pra rua, meu irmão Vai ter que ir pra rua E vai ter que lutar Saca? Eu em nenhum momento Dessa pandemia Eu falei que as pessoas Têm obrigação de ficar em casa Muito pelo contrário, velho Eu sempre falei que Quem tem que ir pra rua Vai E vai com cuidado Porque tu tá indo pra guerra Eu sempre falei isso O que é isso aqui? Caralho Que esses caras O bagulho falou É FNX Quem que é FNX? Nossa, velho Que porra é essa, mano? Que porra é essa aqui? Tá doido, mano Esses caras tão doidos Pra gente servir Tá louco O cara usando O boné da W25 Nas ideias Não, trem é CT, né? É trem e é CT Legal Oi Qual a sua opinião Sobre o FNX Estar no cassino Clandestino de São Paulo? Cara Só faltava não tá, né? Se tá rolando um cassino Clandestino em São Paulo Sem FNX Que tipo de cassino é esse, cara? Se eu fosse num cassino Clandestino O mínimo que eu ia achar Do lugar pra ter respeito Era ter o FNX lá dentro A empatia da galera aí Vamos ter... Vamos? Sim Porra Eu já ia entrar no FNX No entrar no FNX Opa, faço Eu ia entrar no cassino E falar Cadê o FNX? Boa noite Tudo bem? Boa noite Tudo bom? Quando vai liberar o final do... Cassino? Cassino? Tava no culto, mano Cheguei hoje do culto Cassino? Estava ficando é louco, tio As ideias dos mano Nossa, o que? Tava no culto, isque é de boa Na outra rua Lançar meu furo Encomentei mais um Com o tênis de mil Choguei o boné pra trás Não sei se hoje Vou te lavo, te amando O crecal, vim, clai As piranha me olhando Piscando o absurdo Eu transo não naquele pique Arrastei pra treta No baile nós é mídia No baile o meló barola Aperta o balão Acende, puxa, frente e solta No mamão tá o copão Com o isque é de boa Na outra rua Lançar meu furo E bom, nem tem mais dor Com o tênis de mil Choguei o boné pra trás Não sei se hoje Vou te lavo, te amando O crecal, vim, clai As piranha me olhando